Quando tem um momento de crise como esse, a gente que está nas escolas precisa refletir, precisa exigir mudanças. A educação física é muito importante nas escolas. Então, em primeiro lugar, precisa ser mais valorizada, porque a violência também é controlada e também é canalizada através de atividades esportivas. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pesando no Assunto e o tema de hoje é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre a violência, o contexto da violência dentro das escolas e qual a importância da educação física nisso tudo. Hoje temos um convidado especial, nosso amigo Zé Luiz, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que também trabalha muito com a importância da educação física escolar. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar participar. É um prazer, meu amigo. Vamos começar esse debate. Primeiro, a gente vai falar algumas notícias que teve, que começou com ataques na internet, falando que ameaças na internet, que ia ter ataques nas escolas, massacres. E aí acabou tendo um alarde muito grande. Começou muitos pais, muitas escolas com medo de sofrer isso e depois começou a aparecer alguns ataques. Teve no Rio de Janeiro, teve em Goiás, se eu não me engano, teve em alguns estados. E aí todos os estados, todas as escolas começaram a se alertar com isso. Teve também notícias de Ministério de Segurança tentando entrar em contato com as redes sociais, tentando impedir com que propagassem essas notícias, nessas ameaças. E eu queria saber primeiro qual é a tua opinião, primeiro como professor e depois como pai também, que tem um filho dentro da escola. Como é isso? Como é sentir esse perigo e o que é que tu pensa, a primeiro momento, em agir? O que é que fazer? Um cristiano, um prazer enorme estar aqui pesando no assunto, né? Um assunto. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, ter esse podcast. É uma alegria, uma honra para mim estar participando aqui. A equipe sua aqui é maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Olha, e esse assunto, cristiano? Eu estudei esse assunto na minha época de mestrado. Esse livro, Violência e Imprensa, foi a minha dissertação de mestrado. Na época, lá no final dos anos 90, eu estudei violência nas escolas. E a violência nas escolas nada mais é do que a manifestação da violência que tem na sociedade. A escola não é uma instituição à parte da sociedade. Se você perguntar para qualquer especialista em violência nas escolas, ele vai dizer o seguinte. Não é que a escola ficou mais violenta e não há uma especificidade de violência dentro das escolas. O que há é a nossa sociedade que é violenta, a nossa percepção de violenta aumentou. O que antes não era considerado violência, hoje é. Por exemplo, o bullying. Há 40 anos atrás, o bullying não era considerado violência, certo? É óbvio que é um tipo de violência, mas não era percebido como violência. Hoje a gente percebe. A gente repudia o bullying. E o bullying sempre teve nas escolas. Claro que a gente tem que lutar, criar estratégias para abolir, para tirar o bullying das escolas. Mas ele existe, infelizmente. Então, se você perguntar para qualquer especialista em violência nas escolas, eu, no mestrado, estudei esse assunto, a gente vai dizer o seguinte. Como estudioso do tema, a violência que acontece na escola, ou dentro das escolas, ou no entorno da escola, nada mais é do que a violência urbana, do que a violência que acontece na nossa sociedade de um modo geral. Roubos, furtos, atentados contra a vida, ataques físicos por raiva, por ódio, pessoas que guardam o sentimento ruim e, depois de alguns anos, tomam coragem de ir lá e praticar um ataque físico contra aquela instituição que reprimiu durante o período, que é o caso da escola. Muita gente sofre... Esses ataques de bullying na escola, se você analisar, todos eles, em grande parte, são de pessoas que estudaram ou tiveram alguma relação com aquela escola no passado, sofreram bullying e, depois, não tratam isso de maneira adequada e, depois, tomam coragem, voltam para a escola e cometem um ataque violento. Se você for analisar, lá nos Estados Unidos aconteceu já vários e, aqui no Brasil, também aconteceu, tem acontecido, infelizmente, tem se tornado até algo mais frequente nos últimos anos. Então, isso nada mais é do que a manifestação da violência que já existe na sociedade e a escola não está alheia a esse processo. É claro que, quando se trata de escola, e aí eu vou falar como pai, eu tenho uma filha, tem seis anos, eu levo e busco ela todos os dias na escola. Ela está no segundo ano do ensino fundamental. É uma escola que tem uma boa estrutura, tem uma certa proteção, é eu que deixo a minha filha na escola, na entrada da escola, e eu que busco. Agora, é evidente que esses grupos, na minha opinião, como cidadão e também como pai, alguém que acompanha um pouco isso, são grupos que cultivam o ódio, são grupos ligados a essa deep web, pessoas que se escondem pela internet, grupos neonazistas, inclusive, pessoas que têm um sentimento de descontrole das emoções e acham que têm que resolver a diferença através da violência física. São grupos marginais, são pessoas criminosas. Eu acho importante ressaltar justamente isso que tu falou do bullying, porque antigamente não era visto, e hoje é muito visto como uma coisa ruim. E muitas pessoas que cultivam ódio são pessoas justamente que sofreram bullying e não souberam tratar. Também já é outro ponto que muitas pessoas acham que psicólogo é só para pessoas doidas. E na verdade não. É muito importante e é muito bom para a sua saúde mental você fazer consultas com o psicólogo para saber tratar determinados traumas na infância. Tem também até alguns relatos pós essas ameaças de alunos que começaram a ser pegos pela PM indo à escola, crianças de 13 anos, de 14, com faca, com arma, com diversos artifícios, e que quando eles foram pegos eles relataram que eles estavam levando isso com medo de sofrer esses ataques na escola e eles terem esses materiais para se defender. Claro que a gente também não pode levar em consideração totalmente a fala da pessoa. A gente também pode levar em consideração que ele estava levando isso para machucar outro colega que estava fazendo bullying com ele. mas assim, esse medo também gerou isso. O fato de pessoas que se sentem indefesas, que sofrem bullying, de levar a arma para quando for sofrer o bullying na escola se defender e acaba acontecendo uma tragédia também. E aí é que eu entro no papel do professor, né? Porque assim, falando por mim, eu sofri muito bullying na escola e eu sofri bullying de apanhar de meninos maiores do que eu e o professor está no fundo assim olhando e esperar a coisa ficar bem pior para realmente intervir. Mas enquanto ele estava lá xingando, só gritando e me cuspindo, eu vi o professor de longe. Então, cara, o papel do professor é chegar lá, falar, conversar e agir de outra forma e não esperar de fato chegar às vias de fato para intervir. Como professor e como um cara que também já publica muitos livros na área, como é que seria a intervenção da educação física nesse papel? A educação física tem um papel muito importante para diminuir a violência e a agressividade dos estudantes. Primeiro porque todos nós, seres humanos, a gente tem um pouco de agressividade dentro da gente. Natural. E essa agressividade, ela tem que ser canalizada de alguma maneira. Ela precisa ser canalizada. E a melhor maneira de ela ser canalizada é através da atividade física, é através do esporte. A prática esportiva, o jogo, a brincadeira. Durante as aulas de educação física, os estudantes podem e conseguem canalizar essas emoções mais, eu diria, agressivas, ligadas à agressividade, ligadas à violência, através da modalidade esportiva. Quando o esporte foi criado, há centenas de anos atrás, foi criado por vários motivos, mas o esporte moderno, que é do final do século XIX, o esporte moderno tem a estratégia de você imitar uma guerra, uma competição, um confronto entre dois grupos rivais, duas equipes com regras, sem que ninguém saia agredido, machucado, violentado, após esse confronto. Então, o esporte tem um pensador chamado Norbert Elias, ele tem um livro chamado A Busca da Excitação, e, nesse livro, ele mostra o porquê que o esporte, entre eles o futebol, que foi o esporte que ele estudou mais, mas as outras modalidades esportivas também, ele mostra o porquê que o esporte ajuda as pessoas a controlar as suas emoções e a canalizar emoções e sentimentos agressivos ali, durante o campo de jogo. E quando ela sai do momento do jogo, ela sai mais aliviada. Nós mesmo, pega a gente, quando vai para uma academia, você está ali estressado no dia ou com raiva de alguma coisa ou chateado com alguma coisa, tu dá um soco no saco de areia lá, de boxe, fica ali 20 minutos treinando, tu não sai mais leve, tu não sai mais relaxado, pronto, é um exemplo. Então, você vai jogar uma partida de futebol, 30, 40 minutos, uma hora, uma partida completa é uma hora e meia, 45 por 45 no futebol de campo. Você sai daquela partida estafado, cansado. Não dá para brigar com mais ninguém. Não dá para brigar com mais ninguém, entendeu? Você já gastou toda a tua energia ali no campo. Então, os esportes, de um modo geral, têm essa coisa de você canalizar as suas energias. E entre essas energias, as energias negativas. Então, por isso que o Elias fala que os esportes são fundamentais para ajudar os indivíduos, a civilização, a controlar as suas emoções e afetos. Tu acha que... Eu vi esse teu livro aqui e ele é de 2001. Esse aqui é de 2001. É que eu terminei o mestrado no ano 2000, aí publiquei em 2001. Então, tua pesquisa foi relacionada à violência nas escolas durante esse período. O que é que tu acha que mudou desse período para cá, principalmente com o advento das redes sociais? Mudou duas coisas. Excelente pergunta. Gostei. Eu sou bom. Você está de parabéns, parabéns. Excelente pergunta. Pô, mudou duas coisas. Primeiro que mudou a divulgação. Quando eu fiz essa pesquisa, quando eu fiz o mestrado sobre violência nas escolas, não existia redes sociais na década de 90, entendeu? Então, a maneira como eu encontrava os casos de violência era só pelos jornais impressos. Só. A internet estava começando ainda aqui no Brasil. Era só pelos jornais impressos que eu pesquisei casos de violência. Então, mudou uma coisa. Primeira coisa, a divulgação dessas manifestações de violência que acontecem no entorno ou dentro das escolas. Antes, a única maneira de você ficar sabendo era lendo jornais. Hoje, não. Basta você ter o Instagram que tu fica sabendo de tudo o que acontece no mundo. Você fica sabendo muito rapidamente das notícias, de um modo geral, entre elas, notícias de violência nas escolas. E a segunda coisa que mudou é a forma de violência. O que era muito comum na violência escolar na década de 90, quando eu fiz a pesquisa. Roubo de cabelo. Sim, roubo de cabelo. A menina saía, estudante, com o cabelo comprido, passava dois motoqueiros em frente à escola, sequestrava a menina, cortava o cabelo e mandava a menina embora. Roubo de cabelo, roubo de tênis. Era muito comum na década de 90, roubo de tênis. É só você pesquisar a história da violência nas escolas, década de 80, mas década de 90, muito. Porque o tênis ainda é um produto caro, mas na década de 90 era mais difícil. Acessão a um tênis de qualidade. Tênis, relógio. Relógio, né? Então, era muito comum o roubo de tênis. Na saída da escola, já tinha alguém esperando ali, um grupinho, para roubar tênis dos estudantes, principalmente estudante adolescente. Roubo de relógio. Não existia celular ainda. Então, não tinha roubo de celular. Se tivesse, com certeza ia roubar o celular dos estudantes. Mas tinha invadir muita escola para roubar equipamentos da escola. Minigames que tinha na época. Roubava, né? Roubo. Agora, esses ataques de invadir a escola, para agredir as pessoas lá dentro, como esses que a gente viu recentemente, esse tipo de violência não tinha. Não tinha. Eu não encontrei esses registros. Eu não encontrei. Não vi. Tinha, mas assim, não tinha uma divulgação como se tem e não era algo comum que a gente está vendo agora. No Brasil, nos últimos cinco anos, já tem vários ataques aí se você contabilizar. Teve um no ABC de São Paulo, que foi um cara que sofreu bullying. Não sei se você lembra. Acho que foi em São Caetano. Há uns quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, o cara entrou na escola, um ex-estudante daquela escola, não me lembro o nome da escola agora, e ele, infelizmente, fez um estrago na escola. Ele matou a professora, matou o estudante, entrou armado. Foi uma coisa horrível, né? E aí teve esse triste ataque também em Blumenau, na semana passada, dez, quinze dias atrás. Dia 10 de 4. Muito triste, muito triste, né? E agora esse movimento aí, não nazista, esse movimento que a gente tem que repudiar, que a polícia tem... Sabe, eu acho que a polícia tem que agir não é com arma, não. É com inteligência. Tem que identificar de onde estão vindo essas ameaças. Quem é que está dizendo que vai atacar? Quem está dizendo que vai atacar? Essa pessoa, ela está no lugar errado. Ela não pode estar solta, não. Como que eu vou ameaçar a sociedade? Ameaçar milhões de pessoas que levam os filhos nas escolas todos os dias, que vai invadir a escola e atacar a escola? Então, a polícia de inteligência, o governo do Estado, também a prefeitura, tem que se mobilizar, tem que ter um gabinete de crise. Eu nem sei porque não tem ainda. um gabinete de crise para identificar essas pessoas que estão criando essa onda de medo. Onda de medo, pô. Todo mundo está com medo de levar a criança na escola dia 20 de abril. Hoje é dia 16, né? Domingo. Então, dia 20 de abril é quinta. Eu, inclusive, estou pensando, como pai, né? Cristiano perguntou, como pai? Uma coisa é o cara, o pesquisador, o cara que reflete o assunto, que pesquisou. Outra coisa é o pai. Pô, é minha filha. Tem um bando de malucos aí. O nome é esse, é maluco, é criminoso, dizendo que vai atacar a escola no dia 20 de abril, em, entre aspas, celebração do ataque em Columbine, né? Que foi no dia 20 de abril, eu não sei quantos anos atrás, lá nos Estados Unidos. Aí, como é que fica a cabeça do pai e da mãe? Você vai levar teu filho ou tua filha no dia 20 de abril na escola? Sabendo que, embora a escola, que a minha filha estuda, tem alguma proteção ali. mas você não sabe se tem um... Eu não sei, eu não sou da polícia investigativa, não sou da polícia que... Entendeu? Não estou ali no poder. Eu sou um pai, eu sou um professor. Eu sei o que acontece na universidade, mais ou menos ainda, né? Na minha sala, na minha sala de aula, no meu ambiente de trabalho. Fora disso, eu não sei o que acontece na sociedade. Eu estudo, tento entender, mas quem tem que cuidar da sociedade são os governantes, né? Então, tem que ter investigação séria para identificar essas pessoas que estão ameaçando e imediatamente punir, separar essas pessoas da sociedade. Isso é doentio, o que está acontecendo. Isso é uma doença. Não podemos deixar pessoas doentes assim, sem tratamento. Eu acho que isso é um reflexo também da sociedade, que foi deixando para lá, por exemplo, o bullying, e que depois foi... Ah, vamos deixar lá para frente. Depois a gente trata isso, depois a gente leva isso a sério. E o sério chegou, só que chegou muito sério. E com relação ao governo, assim, eu acho que pode ter milhões de situações que dá para resolver, tanto de inteligência, como, por exemplo, também mandar um PM para as escolas para dar mais segurança. Isso também é de acalmar a população. Mas, focando um pouquinho de novo na educação física, como tu falasse, o esporte, o esporte ajuda a acalmar tudinho. Eu sou professor de judô, trabalhei muito com crianças, com escola, tudinho. E uma das principais coisas que sempre chamavam o judô era justamente isso, controlar a violência. Meu tema de TCC, algumas pesquisas que eu publiquei em congressos, também foi sobre comportamento agressivo, sobre violência, e como a modalidade ajudava nesse combate. Um tabu, um mito que a gente combate muito é que artes marciais, elas ajudam a desenvolver mais comportamento agressivo, e na verdade não é. Na verdade as artes marciais, o judô em específico, eles ajudam a controlar esse comportamento agressivo, a diminuir e a diminuir a violência. Eu experienciei isso, eu vivenciei e vi muitas pessoas assim. Eu já vi relatos de, por exemplo, a voz levar uma criança e dizer o senhor vai educar meu filho, o senhor vai deixar ele mais calmo, porque ele bate na gente. Eu já vi um relato de um professor meu que eu sempre gosto de usar isso, e eu vou até perguntar o que é que tu faria nessa situação. O meu professor, ele foi dar aula numa escola de um bairro muito perigoso, uma aula de judô, e quando ele foi colocar duas crianças para fazer dupla, para fazer alguma coisa, uma criança disse que não ia fazer com a outra, porque senão ela ia matar ela. E aí o professor perguntou por que ele fez, porque o pai dele matou o meu pai. E aí, o que é que tu faria numa situação dessa? É uma situação difícil. Em primeiro lugar, o diálogo, o diálogo com a criança, tentar convencê-la de que você não resolve o problema da violência com mais violência. Não é porque o pai dele matou o meu pai que eu vou ter que matar ele. Vai resolver? Vai trazer o pai dele de volta? Não vai. E ele vai se tornar tão criminoso quanto o pai do outro. Não é? Ele quer ser criminoso? Ninguém quer ser criminoso. De primeira mão, ninguém quer ser do lado do mal. Ninguém nasceu porque eu sou criminoso. Eu sou meio russoniano. Eu acho que todas as pessoas nascem boas. A sociedade é que corrompe as pessoas. E algumas pessoas se deixam corromper. Outras não. Então, numa situação dessa, eu acho que é o diálogo. Sim, tem uma coisa que é muito importante. Sabe, Cristiano? E agora, com essa onda, talvez, quando tem um momento de crise como esse, a gente que está nas escolas precisa refletir e precisa exigir mudanças. A educação física é muito importante nas escolas. Então, em primeiro lugar, precisa ser mais valorizada. Porque a violência também é controlada e também é canalizada através de atividades esportivas. Através dos jogos, das competições, através das aulas de educação física e da intervenção do profissional de educação física na escola. Importantíssimo. Valorizar a educação física. E tem outro profissional que não tem em todas as escolas. E tem que ter. E é preciso valorizar o psicólogo. O psicólogo, não tem escola, na maioria das escolas, não tem psicólogo. E esse profissional, ele faz falta nas escolas para acompanhar esses episódios de bullying, para resolver. Uma criança muito quieta, uma criança muito, assim, no canto dela, uma criança antissocial, tem que saber por que essa criança está desse jeito. Se você analisar esses casos aí de ataque às escolas, boa parte deles eram jovens que, quando estavam na escola, eram muito quietos, sofriam bullying e tal. E depois foram achar algum conforto em grupos do mal, em grupos neonazistas, em grupos que pregam ódio, e depois foram lá e fizeram um ataque. Eu me lembro também de um ataque que teve no interior de São Paulo, numa escola, um jovem, acho que de 16, 17 anos, acho que foi em 2021, dois anos atrás aí. Enfim, são casos que antes não aconteciam, com frequência, sempre que teve violência nas escolas, como eu disse, mas não desse tipo. Esse tipo da pessoa pegar e invadir uma escola com uma machadinha, com um fuzil, com faca para agredir o estudante lá dentro, isso é algo que foi importado aí dos Estados Unidos, algo que a gente tem que tomar providência para que não aconteça mais. E a educação física, como disciplina que funciona dentro da escola, nós ajudamos não só nessa parte prática, mas também no diálogo, tem que conversar com os estudantes, perguntar se alguém está e levar o caso para a coordenação, levar o caso para o psicólogo da escola, quando a escola tem psicólogo, para a direção, para que a criança quando sair da escola não saia com raiva da escola, não saia com ódio da escola, entendeu? Eu também sofri bullying quando era, tinha 13 anos, no último ano do ensino fundamental, assim como você sofreu, muito parecido, muito parecido, os meninos maiores lá por algum motivo, na hora do intervalo vinham, batiam em mim, me empurravam, ameaçavam que iam bater fora da escola, aí tinha dia que eu tinha medo de ir para a escola para não apanhar, enfim, mas nem por isso eu fiquei com raiva da escola. Você não acha que esse problema da violência na escola seja um problema da referência, referência das crianças no sentido de antigamente a gente tinha, nos anos 90, a gente tinha referência a nossos pais e os professores e os dois tinham os interesses ligados ao nosso, todos eles queriam o nosso bem, nossos pais querem o nosso bem e os professores também, só que hoje eu vejo que os pais deram uma diminuída nessa referência na criança porque eles estão mais no mercado de trabalho e também os professores também perderam um pouquinho desse papel porque subiu uma nova classe e essa nova classe são os youtubers como referência e nenhum deles tem tanto interesse assim no seu bem, eles estão mais interessados na audiência. O que é que tu pensa sobre isso, dessas referências que a gente tem atualmente? Bom, vamos lá. Eu acho que os pais continuam sendo referência, os professores continuam sendo referência, mas eu concordo com você. Eu acho que surgiram outros atores agora no cenário social que acabam influenciando no comportamento das crianças e são esses youtubers, essas pessoas de redes sociais. Por exemplo, eu tenho uma filha de seis anos e ela é muito fã, muito mesmo, do tal do Gabriel e Chile, não sei se vocês... Pois é, está vendo? Aí a gente acompanha, é muito fã, ela assiste todo dia esse Gabriel e Chile, dá uma sacada lá para vocês verem. A influência que a gente tem sobre as crianças é muito grande, tanto quanto a nossa. Aí o que os pais têm que fazer? Eu acho que os pais, que têm menos tempo, mas têm que acompanhar o que a criança está assistindo. No caso desse podcast, desse youtuber Gabriel e Chile, que é um casal com um foco de audiência voltado para a criança, tem perfil educativo, tem um perfil interessante. Então a gente deixa a minha filha assistindo uma boa, vai acompanhando ali e tal, é brincadeira, jogos, algumas atividades educativas mesmo e tudo bem. Gamers também, a gente vai acompanhando para ver se não tem violência nos games e tal, para acompanhar, porque é filha da gente, tem que saber o que ela está gostando de assistir. Então acho que eu concordo com você, esse mundo das redes sociais, dos canais digitais, youtubers, canais de youtubers, se você pegar Luluca, vocês sabem quem é a Luluca, não é? Pois é, Luluca é outra influenciadora digital com mais de 20 milhões de seguidores, mais de 20 milhões, e aquela Maria Clara e JP, vocês sabem o que é? eu sei porque minha filha é de 6 anos e eu acompanho, entendeu? Eles têm mais de 40 milhões de seguidores, mais de 40 milhões de seguidores, cada vídeo desse Maria Clara e JP tem um milhão, dois milhões de visualizações, então eles ficaram ricos com isso, e eles têm mais audiência até do que programa de televisão, minha filha não assiste nenhum programa de televisão infantil, nenhum, mas ela assiste esses que eu falei, a Luluca, o Gabriel Chile e Maria Clara e JP, então, você tem razão, quer dizer, não é mais a Xuxa, o show da Xuxa, que influencia... eu assistia desenho, eu não assistia ninguém dando opiniões, eu assistia desenho, eu não assistia pessoa dando opinião e eu acho que hoje é muito diferente, muito diferente. É, hoje em dia você... porque a internet, o YouTube, né, ela... é tudo livre, o microfone é livre, aí a pessoa coloca lá as opiniões dela, os valores dela, e eu... eu assisto, gosto de ver de tudo, um pouco, né, pô, tem cada YouTuber que, assim, é ridículo as ideias, ultrapassadas, atrasadas, né, e, poxa, e tem muita gente que assiste, infelizmente. Eu acho que tem algumas pessoas nesse nosso século XXI usando as redes sociais para atrapalhar o mundo, para atrapalhar a ciência, para atrapalhar a educação, para gerar ódio, entendeu, para desconstruir o que a civilização construiu, e o porquê que elas faziam isso, eu não sei, eu não sei, eu acho que é falta de amor, entendeu, eu acho que é falta de amor, é falta de valores. E tu não acha que o professor, continuando na mesma pergunta, ele perdeu um pouquinho da referência que ele era antigamente, porque o professor, antigamente, eu lembro do quanto eu respeitava o professor, o quanto ele era referência para mim, e às vezes eu escuto meus pais falando disso, e dizia que eu sou do interior, e dizia que no interior era o médico, o advogado e o professor, eram os três pessoas mais respeitadas da região. Aí quando você pega o professor e compara ele com um cara de rede social que tem 200 milhões de seguidores, quanto mais, para uma criança, quanto mais aquela pessoa que tem 200 milhões de seguidores vai ter de referência em relação ao professor. e ele, esse professor, ele não tem, essa pessoa do YouTube não tem tanta, vamos dizer assim, um conhecimento saber educar, ele não fez uma graduação para saber a parte da educação, porque tu não acha isso não, que o professor perdeu um pouquinho de papel em relação ao... Inclusive, teve até um caso justamente disso que o Felipe está falando, de uma MC, de uma mulher que é dançarina, não lembro direito se é MC Pipoquinha, alguma coisa do tipo, que uma criança falou que a professora dela falou que essa mulher não passava uma cultura boa para as mulheres, enfim, e aí ela pegou e publicou na internet, ah, esquece a professora, às vezes ela está estressada e quer descontar nos alunos, você sabe que o professor pode prejudicar se pegar no seu pé, não sei o quê, falou mal, sei que teve uma repercussão muito grande com isso, mas enfim, o domínio que uma influência tem sobre a criança e o professor, então o professor pode falar qualquer coisa que se uma influência disser, ah, não, ele está errado, esquece, deixa para lá, a pessoa vai seguir essa influência. É, infelizmente, veja, que você tem influenciadores digitais de todos os tipos, né, e tem algum, tem influenciador digital que vai valorizar a educação, o conhecimento, vai valorizar os professores, né, por exemplo, eu vou citar o Mário Sérgio Cortella, o, o, é, Carnal, né, Leandro Carnal, ele é influenciador digital, mas eles também são professores e tem milhões de seguidores, né, e pode ser alguma, esses caras vão falar algo que, é, coloquem a função do professor como secundária ou como menos importante do que a função do influenciador digital, né, eles são influenciadores digitais, são professores, né, agora, tem esses influenciadores digitais ligados a alguma, algum setor da economia que estão muito mais interessados em ganhar dinheiro do que passar conhecimento ou valores positivos para, para, para os seus seguidores, né, é, e eu acho que é o seguinte, é, os pais, né, vamos voltar para os pais, os pais, as mães, tem que ser mais, é, criterio, com relação a, ao que os filhos estão assistindo, entendeu, é, cuidar mais do que os filhos estão prestigiando nas redes sociais, né, para que não seja um adepto de um tipo de ideologia é, negativa, um tipo de ideologia é, que cultive o ódio, que cultive racismo, discriminação, né, que cultive valores que não são, é, democráticos, valores, é, contrários a uma sociedade civilizada. Mas tu não acha que os pais perderam um pouquinho desse papel, esse, por que assim, eu vou, tocar em temas polêmicos, na, antigamente, a mulher estava menos inserida no mercado de trabalho, consequentemente, ela ficava mais em casa, não é, e aí, depois, e agora, a gente vê que a mulher se inseriu mais no mercado de trabalho, e consequentemente, cada, é, bônus vem um ônus, aí ela diminuiu o tempo que fica em casa, e consequentemente, tem um acompanho, acompanha menos a criança, isso de maneira geral, assim, para pobre, para rico, para quem é rico, consegue colocar com a babá, mas uma babá não é a mesma coisa que uma mãe, então, eu acho de verdade que a família perdeu um pouquinho desse, é, dessa referência para a criança, e ela não consegue acompanhar, do jeito que acompanhava antigamente, eu acompanhei um primo meu, muito jovem, que assim, é, é muito mais fácil para educar, você pegar, dar um celular para ele, do que você ficar, sair para ir para uma praça, para brincar, fazer o que uma criança fazia na nossa época, é muito diferente, é muito diferente, a educação de uma criança hoje, da educação de uma criança da nossa época, e também, provavelmente, vai ser a diferente da educação de hoje para daqui a 20 anos, eu concordo, viu Felipe, com você, que houve mudança, sim, e que esses, esses influenciadores digitais acabam influenciando, às vezes acontece, pô, minha filha, perguntar, pai, porque o Gabriel, falou isso, mas aí, é, o Gabriel, ele está na televisão, ele está no canal do YouTube, você está com a sua filha presencialmente, e, né, você vive junto, você almoça junto, você leva a sua filha na escola, que é o meu caso, pelo menos, você busca, você, né, leva ela no hospital quando ela está doente, entendeu, você convive mais com ela, com o seu filho, do que o influenciador digital, eu acho o seguinte, se, eu, é, o pai ou a mãe que consegue, é, deixar que o influenciador digital tenha mais influência do que ele em relação ao seu filho, eu acho que o problema não está na sociedade, não, o problema está nesse pai e nessa mãe, como que, entende, alguém que está lá no canal do YouTube, nem está perto da criança, mas passa várias horas com a criança ali, às vezes, até por, alguma, é, o pai e a mãe quer ficar tranquilo, deixa a criança ali na frente do celular, do, da rede social, e essa pessoa acaba influenciando sim, você tem razão, agora, o pai e a mãe que deixa o influenciador digital ali, ser mais competente para passar valores do que eles, eu acho que é um fracasso também do pai e da mãe, viu, na minha humilde opinião, o pai e a mãe tem que, tem que se colocar como principal educador e educadora da criança, depois do pai e a mãe é a escola, os professores, se isso não está acontecendo, e eu acho que você tem razão, em alguns casos isso não está acontecendo, em alguns casos os influenciadores digitais estão sendo mais efetivos para orientar as crianças do que os professores ou do que os pais, se isso está acontecendo e concordo que esteja acontecendo com algumas crianças, em primeiro lugar é fracasso dos pais, deixar que o influenciador digital tenha mais poder sobre a criança do que o próprio pai e a própria mãe, entendeu? Eu discordo, porque assim, como eu falei, por exemplo, no exemplo dessa MC aí que acabou falando do professor, às vezes os pais eles tentam intervir, tentam falar com a criança, tudinho, mas o argumento é, mas fulano tem não sei quantos milhões de seguidores e o senhor não tem, então o que o senhor está falando o senhor não sabe, não sei o que, então assim, às vezes os pais eles também tentam intervir, mas a cabeça da criança já está muito ludibriada com o que ela vê na internet, o que ela vê na escola, o que ela escuta dos colegas, então se todo mundo está ouvindo a fala de fulano, no de fulano, sou eu que vou escutar a fala do meu pai, eu vou escutar a fala do meu pai e todo mundo da minha escola está ouvindo a fala de uma influência, então tem esse peso também que os pais têm que combater e eu não colocaria a carga 100% em culpa dos pais para dizer que eles não conseguiram isso, eu acho que o principal papel tanto dos pais quanto dos professores é tornar a criança crítica para que quando ela veja qualquer coisa, porque assim, em algum momento, mesmo que não seja uma influência de boa qualidade, vai ser um de ruim, a criança vai ter que ver aquilo, em algum momento a gente não vai conseguir proteger 100% e ela vai ter que ter a capacidade crítica de olhar e dizer não, isso serve, isso não serve para mim, isso é bom, isso não é, então esse é o principal papel, eu não colocaria uma culpa assim, ah, se a criança escuta mais um influência é culpa dos pais, eu acho que é culpa da sociedade no geral, porque sempre vai todo mundo junto, então não é só o influência, o influência influencia outros que também estão influenciando a criança a não escutar os pais, tem isso também. Tudo bem, é isso, acho que o legal do debate é esse, bom, enfim, eu me sentiria, eu me sentiria responsável ou culpado se minha filha de seis anos que já aconteceu isso, viu, dela chegar, não, porque o Gabriel, do Gabriel Chile, falou que é assim, eu falei, não, tudo bem, falou que é assim, mas não é assim, pelo menos eu consegui ganhar a atenção ou influenciar mais do que o influencer em relação à minha filha, mas, enfim, é algo a ser estudado. Tu ganhasse ela só por conta do teu argumento ou porque ela também teve a noção crítica de dizer, não, realmente é isso, pai, ele falou uma coisa errada e o senhor tem um argumento melhor, então ela fez um balanço de argumentos. Eu acho que as duas coisas, eu não acho, sabe, Cristiano, eu concordo com você, que o papel da sociedade, dos pais, é tornar a criança mais crítica, é isso. Agora, tem pais, eu não estou generalizando, é evidente que não, é evidente que não, eu não estou generalizando. eu nem acho que seja a maioria, eu acho que seja uma minoria de pais que não estão cumprindo o seu papel e deixando os influenciadores ter mais poder do que eles sobre a criança. E por isso, eu acho que eles estão fracassando nessa educação dos filhos, mas não acho que seja a maioria dos pais, não, eu acho até que é minoria, mas é uma minoria quando você pega em escala, 200 milhões de habitantes, se 10% dos pais fracassam, é muita gente, você vai ter aí 20 milhões de pessoas com uma situação de fracasso na sua educação familiar. Eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar dentro da minha casa, na minha casa minha mãe é funcionária pública e ela trabalhava bastante, meu pai trabalhava menos no meu período e o resto de tempo ficava comigo, mas eu sei que existem casos de pessoas que têm que trabalhar o dia todinho e não conseguem acompanhar aquela criança, aí eu acho que também seja, como no começo da tua fala, que tu falou da violência é um reflexo da sociedade, a sociedade também é um reflexo, a criança é um reflexo da sociedade, então, eu acho que a criança ela sofre bastante com esse problema da família em todos os sentidos, porque ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo que está em volta dela. Tem esse sociólogo chamado Norbert Elias do livro que fala que o esporte é um mecanismo que canaliza as violências e emoções agressivas dos seres humanos, portanto, o esporte seria um canalizador de agressões, um auxiliar no processo civilizador, ele diz o seguinte, que indivíduo, não existe sociedade sem indivíduos, essa visão de que o indivíduo é uma coisa e a sociedade é outra, é uma visão errada, é uma visão equivocada, a sociedade é o conjunto dos indivíduos, cada indivíduo nas suas relações interpessoais, na igreja, na família, na escola, no grupo de pesquisa, na universidade, na sala de aula, nas relações de um modo geral, no grupo de amigos, a gente está influenciando as pessoas em relação aos pensamentos que a gente tem, as ideias, e a gente está sendo influenciado, ou seja, não existe indivíduo e sociedade, a sociedade, o que ela é? É dos indivíduos, nós produzimos a sociedade e alguns indivíduos acabam tendo mais influência do que outros em função do momento em que a sociedade está vivendo. Até a idade, até o século XIX, quem influenciava mais era quem tinha mais terra, é quem era dono de terra, era quem influenciava mais, era quem tinha mais terra. No século XX, era quem tinha mais poder econômico, poder de, poder bélico. Agora, no século XXI, algumas coisas continuam parecidas, mas aí você tem a figura do influenciador digital, esse ente, essa entidade é uma entidade nova, que, assim, ela, vai ser, vamos ter que estudar no futuro, a influência ou o poder dos influenciadores digitais. Com relação a tornar a criança um pouco mais crítica, justamente para saber lidar com essa nova sociedade, porque, como você falou, não tem como a gente separar o indivíduo e a sociedade, está tudo junto. Então, vai ser sempre um reflexo. E aí, também eu trago o esporte, tanto dentro da escola quanto fora, como, por exemplo, em projetos sociais. Uma coisa que, no judô, é uma essência, a gente, e dentro da escola, às vezes, muito profissional falha, é de tentar trabalhar o esporte pelo esporte, é de fazer uma prática isolada, de fazer um jogo, de fazer um futebol, de fazer uma arte marcial isolada. E, assim, a gente tem que saber trabalhar também alguns temas centrais. Então, por exemplo, diversidade, violência, essas coisas, a gente tem que também encaixar dentro da modalidade. Por exemplo, no judô, a gente trabalha muito a violência. Então, não é só uma prática, uma técnica de queda. A gente sempre tenta trazer a questão da ética, da filosofia do judô para dentro, para trazer, para inserir aquilo no estilo de vida do indivíduo. Isso também tem todas as outras modalidades. Tem os eixos temáticos que a gente trabalha também dentro das escolas, então a gente tem que sempre passar por todas as modalidades. Nos projetos sociais, a gente tem isso, a gente vê muito isso de tirar as crianças das ruas para o esporte e de ressocializar essa criança, de formar como um cidadão, de tirar das drogas, de fazer com que a violência saia da vida dessa criança. Muitas vezes esses projetos ajudam, principalmente esses pais que precisam passar o dia trabalhando, não tem onde deixar as crianças e passam a deixar as crianças naquele escolinha, naquele futebol, naquele... Um dos projetos que eu falo muito, que eu já vi, que é o do atletismo, que é lá no Santos Dumont, então eu vejo muita criança lá, a Filipe trabalhou lá, fez um estágio, ele vai poder contar um pouco como foi. Então, cara, eu conheço muita criança que saiu das ruas, que trabalhava como flanelinha, que ficava limpando vidro de carro e que está lá treinando, ganhando patrocínio, começando a competir, saindo para nível nacional. Você também tem experiência com projeto social, tem os Pirrais da Periferia, um projeto muito lindo, fiz até uma campanha de bicicleta também, não foi? Puder contar um pouquinho e falar realmente a vida das crianças, como é que muda isso. Tem um projeto social também, desde 2009, Pirrais da Periferia, funciona em cinco comunidades aqui do Recife, com crianças, funciona todos os sábados, a gente trabalha com esporte, principalmente o futebol, e é isso, até os pais, as mães, vêm pedir para fazer três, quatro vezes por semana, a gente não tem condições ainda, estrutura e equipe, para fazer quatro vezes por semana, mas a gente faz todos os sábados, e sim comunidades diferentes, envolve quase 300 crianças, e o esporte é um mecanismo, é um instrumento de inclusão social muito importante, algumas crianças futuramente acabam indo, se interessando pela área, tentam se tornar atletas, algumas conseguem, outras não, a gente sabe que é difícil, outras vão querer continuar estudando, porque num projeto social a gente passa as nossas mensagens, a gente disputa com os influenciadores digitais, entendeu? Os caras podem lá, na rede social, lá no YouTube, deixar as mensagens dele, mas no sábado de manhã, amanhã todinha, tem 300 crianças com a gente, de comunidade, elas vão ouvir as nossas ideias, elas não vão estar em contato com redes sociais, elas vão estar em contato com professor de educação física, com a bola, com o campo de futebol, com a nossa palestrinha, a gente leva sempre gente para bater um papo com eles, para tratar de algum assunto ligado ao que está acontecendo no cotidiano, o fireplay, é você respeitar o adversário, respeitar as regras do jogo, nutrir um sentimento de solidariedade, um dos valores do esporte é você estender a mão para o adversário, o adversário não é seu inimigo, ele é adversário, acabou o jogo, acabou o jogo, você está disputando ali na hora do jogo, e mesmo assim a disputa tem que ter regras para modular ali, para não ter agressão física, e quando tem agressão física, quem agrediu, toma falta, o cartão amarelo, ou o cartão vermelho, de acordo com a agressão feita na partida, no caso de futebol, então, esses projetos sociais são muito importantes, a gente vai continuar, até quem quiser dar uma sacada lá no nosso Instagram, arroba pirraia da periferia para conhecer, eu fiz sim uma viagem em novembro de 2021, saí daqui de bicicleta sozinho para o interior de São Paulo, fui pedalando, 21 dias pedalando, só parava de pedalar à noite para descansar, claro, e dormir, e me alimentar bem, e no dia seguinte de manhã voltava a pedalar, foi 21 dias a pedalada, e a ideia era arrecadar tênis, chuteiras, porque o projeto social é em comunidades que a criança não tem, são crianças pobres, e elas não têm tênis, chuteira, e a gente conseguiu, com essa campanha que eu fiz lá em 2011, comprar mais de 200 pares de tênis e chuteiras, 2021, é, 2021, comprar mais de 200 pares de tênis e chuteiras, e ganhar também doações, que a gente ficou seis meses distribuindo tênis e chuteiras para as crianças, acho que é isso, é uma mensagem legal da gente passar, eu lembro de ter acompanhado esse teu trajeto aí, inclusive eu ficava até brincando com meus amigos, cara, esse cara é doido, vai acontecer alguma coisa aí, aí todo dia eu via lá a sua história, hoje eu estou não sei aonde, tal cidade, a gente já conseguiu não sei o que, e tal, e aí assim, quando concluísse, eu achei muito legal, porque eu fui uma das pessoas que eu estava lá bem negativo, no sentido de, meu Deus, isso vai acontecer alguma coisa, não, tenta fazer outra coisa, não faz isso, faz aquilo, mas foi uma coisa que mobilizou muita gente, depois eu acabei achando muito legal, acabei mudando de ideia, e conversei muito, que aí tinha amigo meu que falava, tá vendo, e eu ficava falando, não, coisa legal, coisa boa e tal, é sair um pouquinho fora da caixinha, né? Eu não acompanhei, tu foi andando de bicicleta, e depois tu, o que tu ganhava? Eles mandavam pra cá, porque não dava pra levar na bicicleta também, a gente, as pessoas poderiam, a gente tem uma visibilidade boa também, mostrou o projeto, mostrou o esforço que tu tava tendo pelo projeto, ficar se divulgando, rede social, eu levei esse telefone aqui, inclusive, esse telefone aqui, ia fazendo live no caminho, tirando foto, registrando, e todo dia à noite eu fazia uma live pra dizer onde eu tava e tal, nos primeiros dias, eu assim, muito inexperiente, mas, eu também não, não tinha certeza se eu ia conseguir, entendeu? Eu nunca tinha feito um negócio desse, porque eu, olha, a vida é o seguinte, a gente não tem que colocar a nossa vida em risco, mas também, de vez em quando, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, de maneira... Principalmente o senhor, que é um senhorzinho de idade, já, a coluna já não é a mesma, já tem cinquentão, é diferente, mas sabe, Cristiano, quando eu fiz isso, eu tinha 48 anos, em 2021, e eu queria fazer alguma coisa meio doida na minha vida, e quando eu tava com 48, agora eu tenho 50, eu me sentia bem fisicamente, porque eu cuido da saúde, eu faço minhas corridinhas, meus alongamentos, assim como vocês, eu sou profissional de educação física, a gente sabe da importância de manter a atividade física regular, então, e eu gosto muito de andar de bicicleta, falei, cara, eu vou fazer essa coisa agora, que quando eu tiver com 60 anos, eu não vou conseguir, tá entendendo? Mas mesmo agora, eu não tinha certeza que eu conseguiria não, eu só fui perceber que eu ia conseguir, lá pelo sétimo, oitavo dia de viagem, que eu, pô, vou conseguir, já andei 5, 6 dias aqui, nessa doideira, tô me sentindo bem, não tem nada machucado, só as mãos, que realmente, agrediu muito as mãos, mas enfim, aí depois eu botei uma luvinha, fazia massagem à noite no hotel, lá no quarto, nos quartos que eu ficava, né, nas pousadas, e falei, não, as mãos eu seguro a onda, e foi, foi levando, foi levando, foi massa. Conseguiu atingir um público bem legal, foi pra conseguir patrocínio. Consegui, consegui um público bem legal, e por exemplo, esse desafio, não é tanto físico, eu achava que era físico, entendeu? É evidente que é físico, eu, tem uma subida, Minas Gerais é um estado que arrebenta com a gente, entendeu? Muita subida, mas tinha uma subida no Rio de Janeiro, antes de chegar no estado de São Paulo, meu amigo, uma subida que é interminável, eu fiquei pedalando na subida mais de, nem sei quanto tempo, nem lembro, mas eu falei, meu Deus do céu, essa subida não vai acabar, entendeu? Que pra quem faz um trajeto desse, tem outros malucos aí, tem o mundo que fazem, longos trajetos de bicicleta, o grande problema, não é a viagem ser a reta, a reta é o melhor, o problema é a descida e a subida, poxa, mas a descida, por que a descida? Porque na descida você pode cair, a bicicleta vai numa velocidade maior e se tu passa num buraco, tu pode cair, então a descida é muito perigosa, e na descida você machuca muito as mãos, você tensiona bastante ali o guidão, né, da bicicleta, e a subida não precisa nem falar, né, a subida é, castiga o ciclista demais, a reta é tranquilo, né? A pergunta é, valeu a pena? Cara, valeu a pena, tanto que nós estamos conversando sobre isso, ninguém sabe a tese de doutorado que eu fiz, lancei livro, entendeu? E tal, divulguei, mas ninguém sabe o título, ninguém sabe os livros que eu escrevi, aqui tem quatro livros que eu escrevi, ajudei a produzir, ninguém conhece, ninguém sabe nada da minha vida, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu viajei daqui de Recife pra São Paulo de bicicleta sozinho pra conseguir chuteira pras crianças, quer dizer, um dia eu vou morrer, infelizmente, né? Todos nós vamos, espero que seja bem lá na frente, mas alguém vai falar, pô, esse é aquele maluco que quando tinha 48 anos viajou sozinho de bicicleta do Recife a São Paulo, então acho que valeu a pena sim, mas não só por isso, pra ficar marcado na história, mas porque eu consegui os tênis pros meninos, as chuteiras, e foi muito bom, tô realizado. muito bom, acho que é isso, né, Cris? Acho que é isso, foi muito proveitoso, eu conheço alguns de seus livros, já a oportunidade de ler tanto durante a graduação que eu não terminei, lá, conheci muito sobre isso, tem aí também, né, sobre a violência, que só passa aí no meu estado, se quiser adquirir esses livros, como é que faz? Manda um direct aí no Instagram, arroba professorza Luiz, manda uma mensagem pra gente. Se quiser adquirir esses livros aí, violência, educação física na escola, história da educação física, é só mandar o direct lá pro professorza Luiz, a gente vai depois tirar uma foto direitinho deles aí pra colocar na edição, e aí mostra o livro e o livro desse teu Instagram. Queria agradecer muito, cara, por vir aqui contar essa história, por falar um pouco da sua opinião sobre a educação física com os provedores, pra que a gente volte a conversar novamente. E é isso, galera. Lembrando aí, não sei, me dá aquele like, me compartilha. Não dá like, não. Vai lá e segue ele aqui, compre o livro dele, mas não dê like na gente, não. Não dê like, não. Mas é isso, galera. Muito obrigado por todos aqui até agora. Vamos ver aqui lá na câmera da gente. Fezou? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.